Vamos falar de mercado agora, principalmente por conta do bom momento, de um clima muito favorável, de um cenário que vem mostrando bom desempenho para as lavouras norte-americanas. E de como que isso tem influenciado os mercados de milho e soja na Bolsa de Chicago e como que eles impactam aqui a produção e a comercialização brasileira. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com o Stefan Podesclan, da Agrifato, que participa conosco nesta edição de Agricultura BR aqui no canal do Boi. Stefan, obrigado pela sua participação mais uma vez. E temos um cenário que vai se consolidando para as áreas de produção nos Estados Unidos em positividade da lavoura. E isso ocorrendo vai ficando cada vez mais, vamos acreditando mais, que nós temos a possibilidade de confirmar aquele potencial de safra por lá. Como que você avalia esses números quando eles chegam ali e a leitura que se faz em Chicago em relação a esse desenvolvimento, esse desempenho da lavoura americana? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os espectadores. Pois é, essa safra 24, 25 nos Estados Unidos vem com um desenho. Desde o seu início de plantio, lá em meados de abril, com um cenário climático muito positivo e muito diferente do que foi a safra passada. Esse ano a gente veio com um restabelecimento de umidade, até alguns excessos de chuvas. Isso de alguma forma, pegando a metade final do plantio ali, chegou a gerar até alguma apreensão que potencialmente isso poderia atrasar o calendário de plantio. E nos Estados Unidos, dependendo da janela de plantio, o agricultor tem a possibilidade, tem a alternativa dele não plantar uma área, uma determinada área e estabelecer ali, contratar um seguro de não plantio, enfim. Mas o desenvolvimento da safra também norte-americana, ele vem sendo muito positivo. Isso é refletido aí nos números de condições de lavoura que o SDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, solta toda segunda-feira. E quando a gente olha os números que saíram essa semana, o SDA colocando aí tanto soja quanto milho em condições boas e excelentes, cerca de 68% das áreas destinadas a essas culturas nos Estados Unidos. Enquanto ano passado, para a soja, a gente tinha um percentual próximo a 55% de lavouras em boas e excelentes condições. No milho, esse percentual também era da casa de 53%. Então, você tem aí um gap de qualidade de lavouras que isso reflete, tende a refletir diretamente em produtividade, comparado ao ano passado, que é muito positivo. E também, quando a gente olha para o histórico da safra, os anos anteriores do desenvolvimento de safra nos Estados Unidos, é um dos melhores anos em termos de condições climáticas, em umidade do solo, em comportamento de chuvas. Tem uma questão associada a temperaturas mais baixas, que isso pode, de alguma forma, trazer um reflexo em percepções sobre produtividade, mas até o momento, a percepção é de um cenário muito positivo para a safra norte-americana. Vamos começar, então, falando um pouco mais a respeito do mercado de milho, Stefan. Aqui no Brasil, nós temos uma safra que é menor do que a campanha passada, mas nós temos uma herança de um estoque de início de safra, um estoque de abertura maior, e tem toda a pressão do cenário externo. E isso passa para os Estados Unidos também, por conta do estoque lá, que é muito alto, também de uma produção que segue muito efetiva. Como é que deve ficar essa comercialização de milho aqui no Brasil? E essa é uma pergunta interessante, tanto para o nosso público agricultor, quanto também para o público de pecuária, porque um demanda e o outro produz, né? Precisa comercializar e precisa comprar sempre no melhor preço. Como é que isso reflete aqui nas áreas de produção do Brasil, no comércio brasileiro? Bom, quando nós olhamos aí o comportamento de preços de milho, Fabiano, a gente vê que esse período agora, né, esse período agora entre julho e agosto, aí costumam ser o período de maior oferta e, consequentemente, menores preços. O que a gente pode ver aí, principalmente a partir da segunda quinzena de agosto, é um movimento mais intenso da exportação, e isso pode trazer aí algum fortalecimento, né, algum fortalecimento de preço, ou até algumas valorizações para a precicação da saca de milho. Acho que a gente vale ponderar aqui que a gente está com a colheita do cereal próxima de 74%, que é o número que a Conab reportou ontem. Então a gente já entra em alguns estados aí, como o Mato Grosso, praticamente na última semana, nos últimos dias de colheita, com mais de 90% da área colhida. Então esse período agora, para o comprador, ele está no melhor momento. Para o vendedor, ainda há possibilidade de ter preços mais elevados? Sim. Só que essa questão de conjuntura internacional, ela refletiu aqui no mercado doméstico. Se a gente olhar, principalmente esses primeiros dias de agosto, né, a precificação de Chicago perdeu a referência de 4 dólares o bushel. Os prêmios de exportação, junto com o dólar, com a moeda norte-americana, estão tentando segurar ali os preços nos portos, nas referências de 60, 61, 62 reais a saca, mas o mercado está bastante pressionado. A gente tem a Argentina no jogo, nosso vizinho. Temos bastante milho nos Estados Unidos, como reportado pelo SDA no relatório de sexta-feira e também no relatório do dia 31 de junho. A situação de estoques nos Estados Unidos é muito positiva. Mas o ponto é, a gente tem um cenário de oferta doméstico também, que é também saudável, ao mesmo tempo que as exportações não têm um desempenho tão forte pela conjuntura global. Então, esse cenário pode deixar um movimento de recuperação de preços talvez menos intenso do que a gente viu ano passado. Stefan, agora trazendo essa questão do cereal e como que esse produtor brasileiro trabalhou e a gente viu um investimento menor nesta segunda safra de milho. E nós vamos entrar numa safra nova, quando a gente olha para a soja, 24, 25, com os Estados Unidos com uma grande possibilidade de confirmar uma grande safra por lá e o fenômeno climático que vai ser vigente, ele, que deve predominar, trouxe historicamente safras muito boas no Brasil, nós podemos aí sim ter uma safra acima de 160 milhões de toneladas ou 169 milhões, como os Estados Unidos, o departamento tem apontado. Como que esse, você acredita que deve ficar o investimento desse produtor e também em relação à primeira safra da 24, 25 e a segunda safra também da próxima campanha, porque a gente tem ali um cenário de maior disponibilidade de grãos de uma maneira generalizada, não só no Brasil, mas no mundo todo. Em relação, Fabiano, às primeiras estimativas para a soja, 24, 25, a gente não vê tantas mudanças aí na estratégia do produtor. Continua, sim, uma percepção de ampliação de área plantada, alguma coisa não tão forte como foram os anos ali de 2020 a 2022, principalmente essas últimas duas safras que trouxeram tombos mais fortes. E essa terceira safra, com certeza, você tem aí uma ampliação um pouco mais limitada, coloca uma percepção de produção da ordem de 160, alguns números conjecturando aí uma possibilidade até acima de 170 milhões de toneladas, tudo vai depender da questão climática, que a gente tem nesse período agora, nesse segundo semestre, a gente tem um Laninha em desenvolvimento, mas todos os sinais aí, os modelos climáticos apontam que esse Laninha vai perdurar entre novembro e dezembro, depois volta para uma zona de transição ali, de neutralidade, então talvez ele não traga impactos tão significativos para a nossa safra, igual nós vimos dois anos de quebras consecutivas no Rio Grande do Sul. Então, para a safra de soja, em relação à estratégia do produtor, o cenário ainda se mantém ali de ampliação, de manutenção, de investimento. Agora, para o agricultor, para o produtor de milho, a gente precisaria ter aí um movimento de preços mais positivos para trazer um incentivo maior. Nesse momento, ele não acontece pela conjuntura internacional, pela conjuntura doméstica, mas melhoras aí dessa perspectiva, vamos colocar assim, a demanda aparecendo para trazer um piso de preços, algum fator aí que venha trazer um movimento de apreciação, a gente pode ver aí talvez o... Talvez ainda, né, até trabalhar com uma possibilidade de redução diária ou uma redução de investimento. Ainda é cedo para falar de milho segunda safra, porque o agricultor, ele está mais focado na finalização da colheita do milho segunda safra desse ano, daqui a alguns dias tem sua atenção voltada para o plantio da soja, mas a conjectura ainda, né, internacional de fertilizantes também pode trazer aí uma... Talvez aí sinalizar alguma melhora de custo de produção também para o milho segunda safra do ano que vem. Stefan, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, eu estava olhando o line-up dos portos agora, daqui a pouco vai ser assunto no Agricultura BR, e nós estamos com uma expectativa de embarcar 4 milhões e 686 mil toneladas de milho, 11 milhões e 400... um pouco mais de 11 milhões e 400 mil toneladas de soja, né, essa é a expectativa que nós temos. Em relação a esse consumo que nós estamos tendo de soja, o que foi travado de negócios, principalmente a comercialização, há cerca de duas semanas, nós tivemos preços que talvez tenham sido os melhores da safra 23 e 24, e teve muita negociação. Em relação ao milho que tem para comercializar, e soja ainda disponível para comercializar, o que nós temos hoje no Brasil disponível ainda para negócios? Olha, Fabiano, para a safra de soja, a gente está aí com um movimento de exportação ainda bastante forte por conta da nossa competitividade, mas essa percepção sobre Estados Unidos no curto prazo, ela pode mudar um jogo, nossas exportações perderem aí um pouco de interesse internacional por questão de oferta e preço, mas olhando para a comercialização de soja, a gente ainda teria perto de 32, 33% da safra de soja ser comercializada da safra 23 e 24, quando a gente olha para a safra 24 e 25, a gente ainda não bateu 15% da expectativa de safra em comercialização, já no milho segundo a safra esse cenário é um pouco mais delicado, o produtor ele vendeu menos de 35% dessa produção de milho segundo a safra de aproximadamente a gente pode colocar números de privados aí da ordem de 95, 97 milhões de toneladas, então ainda tem muito milho para chegar no mercado que está na mão do produtor, agora compete a ele a tomar a decisão, tem contas para vencer, tem a questão de fluxo de caixa, questão financeira, isso de alguma forma ainda vai deixar o mercado relativamente mais calmo e mais estabilizado, agora quantas exportações de milho daqui para frente é o período que ela começa a ganhar tração, começa a ganhar velocidade, mas no momento pela conjuntura de preços, a soja ainda vem tomando uma certa logística e que já era para ter um direcionamento maior para o milho. de 1 de 2 de 1 de 1 2 2 3 3 4 5 7 6 Legenda Adriana Zanotto